O que é? A Mãe Maria Elialla aqui estou nem para ti明as Vocês são lindos! Srs, muito muito obrigada mesmo Complimentação, obrigada pela tecnologia Muito obrigada pela receber aquilo que sou hoje Não sei o que antes te dizer Obrigado mesmo a vocês todos De coração Pessoal, eu estou na televisão A estrear a nova música Mas já é discredor Deixa-te ao chão Vamos lá Vamos lá Para quê? Vamos lá Deixa-te ao chão Vamos lá Nuno disso que eu disse Deixa-te ao chão Pega 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 Eu gostei do tempo Eu fui até na banha 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 Oh! Oh! É isso aí, Camila! É isso aí, Camila? Criam! Mano! Mãe, mano? Mãe! É Maria, lá! É ahhh! Ahhh, tá aqui! Mãe! Ahhh, tá aqui! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?